Então, vamos lá. Tem algum raro desses? Tem. Você tem? Tem. Qual? Qual que é raro aqui? Deixa eu olhar. Tem algum tipo no nível do sargento? Não. Eu acho que eu filmo de novo. De novo, eu vou apagar aquele outro. Segura aqui, peraí. Deixa eu segurar rápido aqui que eu vou botar um zoom aqui. Deixa eu segurar rápido 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 aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal